A gente fala agora de esporte e solidariedade também. Nós vamos falando agora a respeito da primeira corrida de rua de São Vicente de Paula. Para conversar com a gente a respeito deste evento, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Alvina Silva, ela que é a coordenadora de eventos da Capela São Vicente de Paula. Alvina, bom dia, seja muito bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade dessa casa, essas portas abertas. Muito obrigada. Alvina, vamos falar dessa primeira corrida. Vai ser quando, porquê dessa corrida, de quem é a iniciativa? A primeira corrida de rua de São Vicente de Paula, ela veio realmente para abraçar tanto você, a parte física e você evangelizar. E também temos também que será no dia 15 de setembro, às seis e meia da manhã, lá na Lagoa Maior. Nós teremos também, nesse dia, justamente para arrecadação de gelatinas para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, alimentos não perecíveis para a Vila Vicentina e também a caixinha de leite que serão destinados à Rede Feminina de Combate ao Câncer. É um evento promovido pelos vicentinos? Não, pela Capela São Vicente de Paula, que é, fazemos parte da paróquia Santa Rita de Cássia. Sim. Então, na verdade, é um evento que vocês vão estar realizando, enfim, para a prática da atividade, para o esporte, mas ao mesmo tempo ele tem um curso social aqui para vocês ajudarem essas entidades. Sim. E também, né, o que ficar para nós, eu sempre digo, Ana, que a nossa Capela São Vicente, ela é muito simples, é igual a São Vicente de Paula, que é o pai dos pobres. E nós não temos portas, não temos janelas, nós não temos piso. Então, nós temos muita fé. Então, o que nós queremos é arrumar aos poucos a nossa Capela São Vicente de Paula. E fica onde a Capela? Fica na Rua Márcia Mendes, número 1783, no Jardim Alvorada. E vocês querem melhorar ali também? Sim, queremos que todos os sábados nós tenhamos a nossa missa, né, às 17h30. E as pessoas que queiram ajudar, que quiserem colaborar, por exemplo, ah, eu não vou participar da corrida, mas eu quero ajudar a Capela na sua edificação, na sua melhoria, como que elas fazem? Ela pode estar entrando em contato conosco, comigo, tanto com o nosso coordenador, com o Márcio, juntamente também com a Igreja Santa Rita de Cássia, lá na Secretaria. Quanto tempo que já existe essa Capela aqui em Três Lagoas? Antigamente, ela tem alguns anos atrás, ela era ali no JK, depois foi revestida ali, compraram o terreno, né? Ali já temos o que eu acho que uns seis anos ali. Muitas pessoas têm frequentado? Sim, sim, graças a Deus. Qual que é o dia da missa que tem ali? Todo sábado, às 17h30. Que maravilha. E em relação à corrida, paga algum valor, tem um custo? Qual que é o valor desse custo? Sim, a caminhada vai ser o valor de 20 reais, a caminhada vai ser coordenada pelo preparador físico, é um professor da EMS, o Diego, que vai estar fazendo, né? Junto com os alunos, tá? A corrida é o valor de 40 reais. E o pedal que vai ser coordenado pelo professor Alindomar, que é cedido pela Sejuvel. Então, na verdade, são três modalidades. Você vai ter caminhada, corrida e vai ter pedal ainda. Isso. Que bacana. Vai ser... A gente tá... Como se diz, você leva muito tempo pra fazer, mas tem muita gente que, por exemplo, vamos dizer, o Mazola, ele... O Obama, eles fazem em 17, acho que menos de 18 minutos, os 5KMs, né? Então, a gente espera a todos, mesmo aquele que faça em uma hora, nós estamos lá, teremos um café da manhã pra receber frutas, a maçã, a banana, a água. E a gente vai estar lá, assim, todos de coração esperando os atletas. Vai ter premiação? Sim, nós vamos ter 80 troféus, são 250 medalhas, temos por categorias, né? Então, todos ali, eu tenho certeza que vão ser presenteados ali. Certo. Tanto a corrida, quanto a caminhada, e o pedal vai ser na lagoa, a concentração? Na lagoa, isso. Toda atividade ali? Toda na lagoa. Ai, que bacana. É, nós vamos ter uma enfermeira cedida pela Secretaria de Saúde, onde ela vai estar fazendo a glicemia do pessoal que queira, né? Também fazendo a medição da pressão, tá? Então, ali, a gente vai estar com todo esse pessoal. Então, quem quiser participar, quem quiser se inscrever, já pode? Já pode, já tem as inscrições, já tá no... Tem alguns cartazes na cidade, é só você apontar... A câmara do QR Code. O QR Code, ou também você pode acessar o event3.com.br barra primeira Corrida de Rua de São Vicente de Paulo. Que maravilha! E quem quiser colaborar também, ajudar vocês com esse evento, pode entrar em contato, ajudar a capela, né? Isso, estamos aí à disposição e a gente espera abraçar muita gente, porque o que a gente quer, acho que é evangelizar e uma atividade física. Faz bem, né? Faz bem, faz bem. Maravilha! Gente, se você quiser participar, então, anota aí a primeira Corrida de Rua São Vicente de Paulo. Vamos repetir o dia, Alvina? 15 de setembro, às 6h30 da manhã, na Lagoa Maior. Maravilha! A gente fica aí o convite pra você que gosta de pedalar, quer fazer uma caminhada, quer correr, praticar atividade física, e ajudar a capela, ajudar essas entidades. Quem quiser também ir lá levar. Eu não vou participar, mas eu quero ajudar a levar a gelatina, enfim, na rede, né? Sim, nós até... Nós fechamos com um mercado, um supermercado da cidade, que tem um dia na semana, ele disponibiliza a gelatina a um real. Olha! Então, quem puder, por favor, leve no dia, mesmo que você vá assistir, esteja lá, leva a sua gelatina. Muita gente fala, ah, pro hospital, tem dinheiro? Não, são pras pessoas que precisam. Exatamente. E quantas pessoas precisam, né, Alvina? Muitas, né? Muitas. E a gelatina é importante pra quem está em tratamento do câncer, né? Muito importante. Tem um telefone pra contato, Alvina? Eu vou passar o meu, pode? Sim. 679-9143-9509. Alvina, obrigada pela tua presença. Boa sorte pra vocês nesse evento, que dê tudo certo, tá bom? Muito obrigada. Eu, nós da Capela São Vicente de Paula, agradecemos a todos vocês essas portas abertas ao Grupo RCN Notícias. Sempre à disposição, viu, Alvina? Muito obrigada. A gente vai falar a mais, divulgar o evento de vocês, que é importante. Bom dia, viu? A gente conversou com a Alvina Silva, que é coordenadora de eventos da Capela São Vicente de Paula, falando da primeira corrida de rua de São Vicente, que vai acontecer agora em setembro, aqui em Três Lagoas. Quero agradecer a Margarete Lopes, tá mandando um abraço pra Alvina, né, Margarete? Faz parte, né, da comunidade de vocês. A Margarete sempre ajudando também. Muito bacana, gente. 7 horas e 38 minutos. Nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta pra falar de obras, investimentos, porque tem obras com recursos do PAC, que vão acontecer aqui em Três Lagos. Daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre esse assunto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.